Ao olhar para um vaso sanitário, é provável que você já tenha se perguntado como é que após a descarga, a água com dejetos é substituída por uma água limpa? Por que essa água limpa também não escoa e esvazia o vaso? Isso tem a ver com o fenômeno da hidrodinâmica chamado efeito sifão. Olá pessoal, bem-vindos ao Verde Científico. Aqui você tem contato com os princípios que regem o mundo explicados de forma elucidativa, rigorosa, ilustrada e com o mínimo de matemática possível. Se você gosta dessa ideia, dê um like agora no vídeo, assine o canal, ative o sininho e ajude esse projeto a crescer. Um sifão consiste em um reservatório de líquido com um tubo em forma de U invertido. O seu objetivo é fazer com que o líquido flua para cima, acima da superfície de um reservatório, sem qualquer tipo de bombeamento. Esse fluxo é alimentado apenas pela queda do líquido pela outra extremidade, à medida que flui descendo pelo tubo, sob a influência da gravidade. Com isso, todo o líquido pode ser transferido, descarregado em um nível mais baixo do que a superfície do reservatório de onde ele veio. A diferença prática entre um sifão e um balde com vazamento é que no sifão o líquido passa por um nível superior antes de escoar para um nível mais baixo. Uma vez iniciado o fluxo no sifão, ele funcionará continuamente sem requerer energia adicional alguma para manter o líquido fluindo para cima e, em seguida, para fora do reservatório. Esse efeito espontâneo atua contra a ação da gravidade, o que o torna, de certa forma, surpreendente e contraintuitivo. Existem duas teorias principais sobre como os sifões fazem para que o líquido flua morra acima agindo contra a gravidade sem ser bombeado. A teoria tradicional que atravessou séculos e que é válida na maior parte das aplicações práticas é que a gravidade puxa o líquido para baixo no lado de saída, o que resulta em uma pressão reduzida no topo do sifão. Nós discutimos isso neste vídeo aqui, onde nós falamos sobre pressão hidrostática e lei de esteva. Então, a pressão atmosférica é, portanto, capaz de empurrar o líquido do reservatório superior para a região de pressão reduzida no topo do sifão, como ocorre quando se usa um canudo, por exemplo. Mas já foi demonstrado que os sifões podem operar no vácuo e em alturas que excedem a coluna do líquido. Então, uma teoria alternativa para tratar essa situação deve levar em conta as forças de coesão do fluido. Dessa forma, o fluido no sifão é puxado para cima de forma similar ao que ocorre com uma corrente que desliza para baixo. Nessa analogia, as forças mecânicas entre os elos da corrente representam as forças de coesão que existem entre as moléculas no líquido. Nós discutimos as forças de coesão neste vídeo aqui, sobre tensão superficial e capilaridade. Uma teoria não invalida a outra, e ambas podem estar corretas para descrever o fenômeno em diferentes circunstâncias de pressão ambiente. Quando o fluido é a água, a teoria convencional baseada na diferença de pressões e na ação da gravidade explica o processo de forma bem precisa. Podemos usar um pequeno tubo flexível como sifão. Para isso, nós removemos o ar do tubo e sugamos o líquido para o seu interior. É nessa parte que a hidrostática funciona, fazendo com que a água ocupe o interior do tubo, que está a uma pressão inferior. Com isso, nós colocamos o sifão na condição inicial para a nossa análise. Nesse ponto, nós vemos claramente que a coluna de líquido no tubo à esquerda é muito mais curta que a coluna de líquido no tubo à direita. Isso leva a uma significativa diferença de peso entre os líquidos nas duas colunas. Agora, a gravidade entra em ação. A coluna de líquido à direita, sendo mais pesada, faz com que a água seja puxada pela gravidade. Assim, a água continua a fluir pelo sifão, até cair no reservatório, que está a um nível mais baixo. Este fluxo vai se manter continuamente, até que o nível caia abaixo de sua entrada, permitindo que o ar ou outro gás circundante quebre o fluxo do sifão, ou até que todo o líquido seja removido do recipiente que está a um nível superior, ou até que a saída do sifão se iguale ao nível do reservatório, quando o nível do líquido em cada reservatório for o mesmo. Note que, neste caso, o peso da coluna de água em cada lado do sifão vai ser o mesmo. E aqui você pode se perguntar, por que é que o líquido no tubo do sifão não se divide fluindo um pouco para cada um dos reservatórios? Ora, isso não ocorre por conta da pressão atmosférica. Imagine que, de alguma forma, o líquido no sifão se separasse. Isso ia criar um vácuo entre as duas partes, o que implicaria numa pressão praticamente nula nessa região. Como a pressão atmosférica atua nas duas extremidades do tubo, ela empurra uma quantidade de fluido para o sifão, até que o vácuo fosse novamente ocupado. Agora, se você perfurar um pequeno orifício no topo do sifão, aí sim, você introduziria ar. O topo do sifão estaria a pressão atmosférica também. E o líquido no tubo flexível fluiria um pouco para cada um dos reservatórios. Possivelmente, um dos mais importantes acessórios domésticos seja o vaso sanitário. Uma maravilha da simplicidade da engenharia. Na prática, ele funciona acoplado a uma rede hidráulica e a um tanque de descarga. Mas mesmo que você, de alguma forma, o desconectasse dessa rede, de forma a ter apenas o vaso, ele ainda poderia funcionar, resolvendo todos os problemas que um banheiro precisa resolver. Isso porque o seu design simplista, porém genial, permite fazer a descarga de resíduos usando o quê? Um sifão. Num vaso sanitário, sempre há uma quantidade de água armazenada, cuja principal função é servir de barreira, uma vedação contra os possíveis gases que possam retornar pela tubulação, trazendo odores. Mas para muitos, é curioso por que essa água não escoa. De fato, se você derramar água vagarosamente no vaso, você vai perceber que nada acontece. Não importa quanta água você despeje, o nível da água no vaso sanitário nunca vai subir nem baixar. Isso porque a água extra que entra é imediatamente derramada pela borda do tubo do sifão e é drenada pela tubulação. Agora, se você pegar um balde cheio de água e despejar de uma vez no vaso, você fará com que o vaso dê a descarga. Quase toda a água será sugada pela tubulação, você vai ouvir o inconfundível som de descarga e de toda a água descendo pelo cano. Isso acontece justamente porque você despejou água suficiente no vaso sanitário e de forma rápida também o bastante para encher o tubo do sifão. E quando isso acontece, como vimos há pouco, a gravidade cuida do resto, puxando a água para um outro reservatório, que neste caso é a tubulação que leva para o esgoto. Assim que o vaso começa a esvaziar, o ar entra no tubo do sifão, produzindo aquele som gorgolejante, que também é bastante característica, e interrompe o fluxo do sifão. Por fim, despejando um pouquinho mais de água no vaso, o seu nível normal é reestabelecido, e ele vai estar pronto para ser usado de novo. Esse sistema de vaso sanitário funcionaria em veículos de passageiros como ônibus, trem, aviões, navios? Sim, certamente funcionaria. Mas tem um problema. O movimento desses veículos impediria de se usar um vaso com água. Isso porque, devido às turbulências, fatalmente essa água ia chacoalhar e se espalhar por toda a cabine. Como um vaso sanitário não funciona sem água, então não é possível usar o efeito sifão em toalete de bordo. E uma outra tecnologia precisa ser considerada. E é isso mesmo que ocorre. Os banheiros de aviões e outros veículos de transporte usam um sistema a vácuo em vez de um sifão. Quando você dá a descarga, uma válvula na linha de esgoto é aberta e o vácuo na linha aspira o conteúdo do vaso para um reservatório. E como o aspirador faz todo o trabalho de sucção dos dejetos, é necessário muito pouca água ou solução desinfetante para deixar o vaso limpo para um próximo usuário. É isso pessoal, espero que tenha gostado dessa explicação e espero que ela tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um like agora nesse vídeo, porque é só assim que o YouTube vai passar e indicá-lo para mais pessoas. E não saia do canal sem se inscrever. Clique nesse botão aqui no meio da tela e tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima! Clique nesse botão aqui no meio da tela